Aaaaah, nada mudou! Começando mais um DailyVlog! Nada mudou! Sai! Cuidado que essa doença pega, Viciola! Vamos amarrar ele, tia! Cuidado que eu tô feliz, eu sou feliz! Bata a minha cara, bata a minha cara, bata até! Dou com mais força, que nem homem! Nem homem, meu irmão, que nem homem! Pega assim, ó, o cara pega assim a tua cara e faz assim, ó, cachorro! Pia, eu vou dar no pau, entendi! Tu vem no pau, tu não aguenta, tu não aguenta! Tô brincando! Temos aqui ela! Menino ou menina? É bicha! É bicha! Não interessa! É aquele liderouro de um lado, um brinquedo do outro, uma surpresa! Conta aí, seu depoimento de vida ou sua história de vida? Não, meu irmão! Se eu contar até a foto do RZ do povo que tá aí, vai chorar! Vai descendo, descendo, descendo e sa... Subindo, 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 subindo! Sai, tia! Sai! Essa doença pega! Sai, 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 sai! Vai, mãe, me solta! Se eu soltar, não vai! Não tô caindo! Eu só faço merda! Tá parecendo um cara que faça mais merda que eu! Eu cheguei aqui no Instagram dessa menina, que por sinal é muito bonita e muito bela, Aí mandei a galera comentar na foto dela, namora com o Thiago Barros, namora com o Thiago Barros Olha a quantidade de comentário que tem aqui, só mandando a menina namorar comigo, tá ligado? Mano, é muito comentário, só namora com o Thiago Barros, namora com o Thiago Barros É muito comentário, meu Deus do céu! Só que aí eu descobri que ela tem namorado, meu Deus do céu, só faço merda, só faço merda, só faço merda Ainda bem que ela mora em Foz do Iguaçu, porque imagina se morasse em Recife, o namorado dela vinha atrás de mim com a peixeira Vai que o namorado dela chega aí com furacão, com a trina pra cima de mim, tá viajando, eu enfio logo minha cabeça aqui dentro Eu só faço merda, só faço merda, só faço merda, meu Deus do céu, qual o sentido da minha vida se não for fazer merda? Eita vida boa, acho que tô no paraíso, quer muito fala, não banca meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei acordando rico, chorando gasto 10 mil, 20 mil gasto Sorrindo, chorando gasto 10 mil, 20 mil gasto Eita vida boa, acho que tô no paraíso, quer muito fala, não banca meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei acordando rico Mano, eu sou muito doente, do nada eu tava aqui em casa e eu disse assim Ah, tô afim de viajar, aí eu peguei assim, olhei pra minha carteira, né, tinha 2,50 e não vou viajar Tô brincando GUTGANG, 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 GUTGANG GUTGANG, 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 GUTGANG Porra, o dinheiro tá voando, o dinheiro tá voando, meu Deus do céu, pega o dinheiro que tá todo mundo em crise Sou a única pessoa que simplesmente do nada diz que vai viajar e realmente vai viajar Sobrou dinheiro na conta, meu amigo, a gente vai viajar, cuzão, eu amo viajar, véi, então, né, vamo viajar Gosto de viver, gosto de viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Eu tenho trabalho que todo homem pediu a Deus Estilo de vida e salário que todo homem pediu a Deus O Rei voltou, irmão, causando pânico Cheguei, caruaru! Tá com saudade desses picas, bota noz em cima da mesa E hoje eu vou beber, pra que não é bar não, daqui é sorveteria Eu acho mais que de sorvete e cachaça Bobocheque, eita, caraca! Imagina, mudar o nome do Bobocheque, vê, vê que nome ridículo, Bobocheque pra Bobopinga Ó, agora vem um cliente hoje, gente, reclamar sobre o nome, não é foda Nada mudou, daí nada, se dá é pouca coisa Eu tô feliz, só de pisar nessa cidade eu já fico feliz Eu juro a vocês que eu só ia perguntar o preço da cerveja, mas não consegui Como é que não dá não? Não consegue, cara Não consegue não, só perguntar o preço não Eu já vim beber, não dá, não dá Essa cidade, essa cidade, é, é, é Eu amo essa cidade, sabe por quê? Porque é que é foda assim Eu tô rindo, medo e nervoso Eu tô rindo de felicidade Ei, vem cá, tu, vem cá Não, vem cá, tu não é a mãe dela, né? Tu quer a mãe dela, vem cá, vem cá, mãe Vem cá, mãe Vem cá, mãe Tia, a gente já sentou aqui na mesa das meninas Já se turmou aqui Quantos anos sua filha tem? Tia, essa mo... essa mo... A senhora quer ser minha sogra, não? Não, não O marginal desse, hein, tia, tá entendendo? O marginal desse falou, tia, obrigado Obrigado pelo contato tá aí Cara, acabou de chegar Ei, men, na moral, isso é mentira, boy Isso é mentira, bobô Mano, meu Deus do céu É mentira, é mentira, é tu É mentira, bobô Eu tô tremendo aqui ainda, ó, ó Isso é mentira, boy É trollagem sua, é trollagem Oxe, é trollagem Oxe, vai te... Ei, babau, babau Oxe, safadeza, meu irmão Tu é doida Oxe, não, po Ei, ei, na moral Toca no meu coração Toca no meu coração Toca no meu coração Você tem que me agradecer que eu achei a bolsa Oxe, esse bicho ligou pra gente dizendo, né Roubaram, roubaram aqui tudo, roubaram tua bolsa Roubaram, roubaram teu celular Vai, te lascar, zero Oxe, eu vou voltar lá, eu vou falir, eu vou falir, tá beleza? Meu Deus do céu, eu nunca fiquei tão feliz em ver uma bolsa Leve a bolsa Leve a bolsa Leve a bolsa Eu vou levar Ei, macho É sério, macho Eu tô muito puto com você, boy Você... Você me trollou A gente tava bebendo, macho Eu tô botando uma cerveja Oxe, oxe, que... Meu Deus do céu Eu juro a vocês que eu não queria dar prejuízo nesse bar Já que... Não deu dez minutos, men Já quebrou o copo E já quebrou o banco Cadê? Quebrou o banco, boy Os caras não tem o que fazer, não Vai até botar o pé aqui em cima pra disfarçar Porque a dona tá ali, ó A dona A dona A dona Falei doida, não Nada está acontecendo Quer botar a palavra na sua boca Quer botar a palavra na minha boca Não vai botar, não Olha o nome da cachaça A mansa corno Pronto Já escolhi Já escolhi, só que eu vou nem pagar Vou nem pagar Vou nem pagar Eu vou nem pagar isso aqui, ó Vou nem pagar A man... A mansa corno Sério, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você nunca vai em Recife Sério, ela tava me contando a história que ela nunca foi em Recife Aí quando foi em Recife aconteceu o quê? O menino que tu roubou, eu sei lá A pessoa nunca vai em Recife, mãe, quando vai assaltar Ei, pô, mas é sério Nada fora do normal, tá? Recife é Recife Aí imagina, se tu fizesse vídeo pro YouTube Roubasse tua câmera, tu ia ficar desempregada Ia ter que se entregar à prostituição Faz o biquinho, faz o biquinho Faz o biquinho Ih, mãe, impressão minha, o teto tá furado Deram os tiros aqui, mãe Eu sei, eu sei, eu sei A gente se conhece há muito tempo, a gente é amigo Você era minha fã Assai o cabelo das fãs É assim mesmo, que a gente trata a galera Assai o cabelo Tirei o pau no gato Tomas o gato A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria Tu perdeu a foto da gente? Que tipo de fã tu és? Tu és inscrita no canal ainda? Garanto que tu não és inscrita no canal, ladrão Claro que eu sou Tá, Felipe, perdi esse teu celular de novo? Que é que eu sou de Recife, tá ligado, né? O cara que toma essa tal... Você quer perder o seu? Oxê, é espírito de... É pior É espírito de Recife Aqui a gente não passa a mão, não A gente já chega com tantas coisas Aqui a gente já chega com tantas coisas Aqui a gente já chega com tantas coisas que eu já chego metendo o celular Cara, se tá ligado, não? Aqui o modo de assalto Vou ficar com dois, viu? Costa aí, Costa aí da real, Costa aí Foda-se, perdeu-se, 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 perdeu-se Passa lá Depois a gente se conhece há muito tempo assim Vamos evoluir uma escala da nossa vida Sai de amizade, ó Tô precisando de uma quarta namorada em Caruaru Não Não Cara, eu só levo fora nesse canal, velho Você é meu amigo Depois de um ano, né? Olha a foto que a condenada acha Eu tô no canto da foto Eu nem apareço na foto Tu tá no outro canto Isso aqui foi totalmente uma foto É, tu tá, menino, tu tá no outro canto, pô Essa casa aqui vive 24 horas vazia Aí quando eu venho, ó como fica a casa O cara se achando, hein? Ô, Té, tava cantando direitinho? Não, não tava cantando bem, porra, meu Não tava cantando bem, não, velho Vocês se repetiram um pouco de putaria Você me trava nessa penhora Você não tinha pedra aberta Alô, Danilo É tão espalho Eu sou muito doente, velho Tá viajando, é o seu MC Finalmente! Depois de 4 horas e meia 800 mil vídeos mostrados Tem uma foto comigo, ó Realmente sou eu aqui, ó Fazendo um biquinho de peixe Aí, ó, amor de fã é isso aí, ó Vê o ídolo no primeiro dia, já quer beijar, né? A ideia é a seguinte, ladrão Eu tô com fome, tá ligado? É bom tu trazer a comida pra mim, tá ligado, ladrão? Por que eu fico aqui nessa porra dessa casa, meu irmão? Eu já pago o aluguel aqui E aí, tu não vai trazer o bagulho pra comer, meu irmão? O cachorro quente, a salsicha A situação das coisas estão tão precárias Que a gente vai se casar Mas não vai ser com aliança Vai ser com anel de coco, tá ligado? Estamos oficialmente casados E vamos vender arte na praia Para colher o que a natureza nos dá Para montar uma casa, nossa família E um filho chamado Bob Marley Bob Marley Bob Barrosley Agora tira o anel de coco Você tem que levar esse anel de coco aí Pra todos os lugares, tá ligado? Tô parecendo Power Ranger com essa porra É sério, tô parecendo Power Ranger, véi Vem, opa aí Cachorro quente E traga em domicílio, é como é isso aí? Porra, gostei, véi, gostei, gostei, ó Eu afim de comer, ó Tava afim de lá de comer alguma coisa Nada mudou, meu joão Tem dia que a gente tá andando de camaro Ostentando E tem dia que a gente tá andando de cor Só ostentação Bota corno, escreve corno Não, eu sei o que eu vou fazer, peraí Ah, botou H pra mim, ó Miserável Olha, Thiago Bobó e Thiago Corno Beleza Faz o sinalzinho, Thiago Barro Ouu מ�is O kitchen É verdade taking moja Tava 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 re